Anjos proclamando, paz na terra, Deus louvou, nas montanhas em redor Crise na Lacrolândia, Anitta, a cantora pop mais importante do mundo Tô sabendo, vai Claro que segundo a Globe e a Choquei, Anitta então teria tretado com a Globe É mesmo? Mas peraí, como assim? Oi Nox, que vocês estão bão? Beleza Hoje vamos falar de duas coisinhas aqui O rompimento do romance entre Anitta e Globo E também a demissão de Fátima Bernardes, que ninguém tá nem aí Fica triste não Fátima Bernardes que namora o namorado da Fátima Bernardes Uma boa noite Mas como ninguém tá nem aí pra Globo, né? Cuja principal fonte de renda e programa mais importante é o BBB A banha do popô Que só segura as pontas porque recebe muito dinheiro de papai Antes de mais nada, se você gosta do conteúdo desse canal, deixe seu like e se inscreve Não esquece de deixar aquele oizinho pra ajudar no algoritmo Você pode ser um membre clicando no botão Seja Membro Membros assistem antes ao conteúdo desse canal E planos a partir de R$3,00 Nossa, eu tô perdidaço hoje, Jorge Mas vai assim mesmo Tem aí um curso, tem um produto Ou mesmo você quer anunciar o seu canal Conversa comigo Nerdfamilia Arroba Gmail Se você tiver alguma proposta É só deixar lá que a gente analisa, ok? Já tomou rumo na sua vida e fez a sua consultoria com o João? Faz quase um mês que eu tô falando pra vocês Bora começar a pensar na sua saúde e comprar uma bela de uma cadeirola pra você? Seja ela office ou gamer? Ai, mas eu gosto da cor do pillow Eu gostei daquele rajadinho Não interessa Você tá fazendo más escolhas como eu sempre fiz Hipócrita! Ai, mas eu comprei uma cadeira porque eu achei super fashion Ninguém fala mais isso, né, João? É que eu sou velho Clique então aí no comentário fixado Ou na descrição aí do vídeo que eu deixei pra você os links Tanto do WhatsApp pra você fazer a sua consultoria Que é o preço de uma pizza Bem como o link do canal do João Que tá crescendo muito E você ainda não tá inscrito Você tá perdendo conteúdo de qualidade Então se inscreve lá no canal Cadeira Certa também E gostaria, claro, de agradecer sempre o editor desse canal O Jorjeta do canal Jorjeta da Play Por essas edições bochonaristas de extrema direita E claro, não esquece aí de se inscrever no canal do Jorjeta Que traz muitas notícias E ele está muito compenetrado no Shogun Boa noite, gatinha Você mora ano? Qual a cidade você mora, gato? Você é linda e maravilhosa, bicha linda Gostaria de agradecer também aos mais de 62 mil inscritos Engajadinhos Todos vocês eu agradeço Porque todos e todas É redundância e todes é demência É diversidade de c*** Você sabe muito bem que é c*** E para pro vídeo Fala família, belezinha? Eu sou o Omar e esse é o canal Nerd de Família Eu acho que é a única pessoa do mundo Se você colocar uma arma na minha cabeça Você disser Cante uma música da Anitta Ou você morre Eu já era Eu lembro quando o João Gordo, né? Gostava muito do João Gordo Ele era um cara engraçado Era roqueiro, né? Era do punk rock Traia o movimento E atualmente ele deixou praticamente ser tudo isso Ele virou ali um vegano, ativista esquisito Que fica lacrando Deixei a lâmpada acesa aqui É pior porque daí bate a luz Fica o meu nariz ainda maior, né? Não é culpa da minha ascendência árabe, não Italiana Não é por causa disso Mas ele disse ali uma vez Que a Anitta faz o que os roqueiros Deixaram de fazer Tipo, desde a puta ira Até as coisas assim As atitudes Pra você ver a demência que o João entrou Mais a vendedora de desodorante pra Rabicó Essa cantora que faz um sucesso Que ninguém sabe se realmente existe Se é apenas impulsionamento dessas empresinhas, né? A Choqueia, a Mind8, né? Que agencia essa galera Eu sei qual é Você também Até porque eu também sou senso, né? Claro, eu sou velho Eu tenho outra cabeça Mas como eu não conheço Nenhuma música da Luisa Sons e da Anitta Como? Se é tão viralizado assim E não tem maldade aqui, de verdade Ou eu sou muito bicho grilo É! Ou esse sucesso Simplesmente é imposto pra gente E por falar imposto, hein, Lulu? Hum... Record dos recordes E mesmo assim com inflação Né? Que não está acompanhando O valor aí da moeda Agora já passou de cinquentinho Azeite, né? Mas é um azeite É uma coisa elitizada, né? Pra que a gente tem que comer azeite? Vamos comprar aquelas bostas De óleo composto É... Ó Faz agora um L e vem Vem! Faz agora um L e vem! Anitta, ela decepcionou Não por tudo que ela canta e faz Mas também porque ela se manteve isentona, né? Ela se manteve bem MBL ali por um bom tempo Ela não queria dizer Porque ela sabe Quem ganha dinheiro Não quer um governo Que fica chupando o seu dinheiro o tempo inteiro Então ela sabe Que seria melhor até manter Quem ela não gosta ali E tá tudo certo Mas por livre e espontânea A pressão extremamente violenta Da galera LGTV Né? Essa galera do amor Que prometeu acabar com a carreira dela Ela se forçou a se manifestar Fazendo o L bonitão E fazendo o L Você tem vários benefícios, né? Ela tinha ali um grande apreço Da imprensa cheirosíssima Globe Que adorava ela Colocava ela em todo lugar Inclusive no carnaval Sempre trouxe ela Colocou ela nos blocos Destaque Eu não sei porque eu não vejo O que são os três poderes? Os três poderes são O poder legislativo Que é o Congresso Nacional E a gente tá falando agora Em âmbito federal, né? Entendi Entendi foi nada Mas esse passe livre No Projaquistão, né? Essa visita A esse tipo de terra Da galera da democracia relativa Da galera que tudo se fala Em democracia E democracia Deve ser repetido Democraticamente Na grade Da democrata Rede de televisão Democrata Mentiroso Ah, uma Cuidado com a democracia Se essa democracia Aparecer aqui Ela apanha também Mas a paz Acabou Porque a Globo Resolveu escolher E não arriscar E simplesmente Cortou Tudo Que a Anitta Participou ali Da Globo No carnaval Porque Teve algumas restrições De direitos Autorais Da plataforma Deixa eu ler pra vocês De acordo com a Veja A Rede Globo Excluiu todos os vídeos Onde a popstar Anitta Aparecia na Marquês Sapucaí Ela foi convidada Para o desfile Das campeãs No último sábado 17 Para celebrar Os 40 anos Da famosa Passarela Do carnaval Carioca E a coluna Reportou Que a TV Globo Que detém Os direitos De transmissão Do carnaval Mandou retirar Do ar Todo e qualquer Conteúdo Audiovisual Da apresentação Da Anitta Ao lado De outros Artistas Do Tutube Além disso Quem tentar Colocar esse vídeo Com a Anitta Na Sapucaí Pode correr o risco De ter sua conta No Tutube Derrubada E sofrer notificação De infração De direitos autorais Eu estou passada Chocada Meu Deus Jesus Eu extrai essa notícia Do Terra O Terra É cheirosíssimo Ele tenta dizer Da melhor maneira Que isso aconteceu É todo mundo Da democracia relativa Aqui Por isso que você Aí Eu falo Que você deve ajudar Os canais Fazer Pix Tentar tirar a gente Da monetização A gente tem restrição direto Eu estou com um problema Seríssimo De fazer curta Por isso que vocês Não estão vendo Tantos curtas De repente A plataforma está Rejeitando Todos os meus curtas Dizendo que tem Algum problema Que eles não dizem O que é Sempre desmonetiza Sempre Mas vocês precisam Realmente de canais Como o meu mesmo Que traz esse tipo De notícia Como também Do nosso querido Grifo O Grifo Que melhor traz Essas notícias Para vocês Eu copio muita coisa Do canal dele Descaradamente Ele sabe disso Vou processar Todos vocês Você pode ter certeza disso Mas o que a Globo Tentou fazer aqui Tem nome No Brasil A gente conhece Muito bem Isso aí A gente pode chamar De Gambiarra Mocosa Patifaria Pablo Marçal Naldo Patrícia Lelis Tem vários nomes Que a gente pode Elencar Para vocês O que ela tentou Simplesmente Foi driblar Essa questão De direitos autorais Colocando Um evento Dentro do outro Evento Se é que você me entende Passando aquele bloquinho Que ela não estava Autorizada Porque ela não pagou Por isso Através de um outro Bloquinho É a Mocosa E nesse bloquinho Estava Anitta Vocês lembram Que no carnaval Desse ano A Globo Não conseguiu Vender todas As frações Que ela tem Ali As cotas De anúncio Foi um recorde De fracasso De carnaval Para a Globo Não só porque A Globo Ninguém mais assiste Mas porque ela Perdeu crédito Porque fica fazendo Eliminitando Está ganhando Uma pequena fortuna Ainda De lei de incentivo A gente vai falar Isso no finalzinho Do vídeo Mas porque também A Globo Pertence à mídia Centralizada E aos poucos Isso vai acabar Não tem como E aquilo que eu falo Eu como libertário Eu não tenho problema Nenhum com corrupção Acho que corrupção No estado Não faz nenhuma diferença Depois que roubou O dinheiro do meu bolso Meu amigo E essa semana Teve um aspecto Que piorou Para a Globo Ainda Porque Pegaram ali A Globo E fingiram Que o evento Do dia 25 Um dos maiores eventos Espontâneos Que a galera se uniu Para apoiar Um ex-presidente E fingiu Que aquilo Não tinha ninguém Que não aconteceu Que não foi nem democrático Essas coisas de sempre Eles que falam Se é democrático Ou não Tinha 180 mil pessoas Segundo a USP Por isso que no Brasil Não pode Não pode Aprovar uma lei Que puna Com prisão Fake news Vai prender Vai prender a USP Inteira O instituto inteiro Da USP Que fez esse censo Não dá Por isso que eu falo Que não dá Porque se for realmente Pegar o que é fake news Muita coisa dessa galera Quase tudo é Vai prender eles o tempo inteiro Não tem jeito Então tem que decidir Se tivemos o Guinness Lá Maior parada LGTV do mundo Com 3 milhões Mas daí a hora Que mostra a foto Das manifestações Tem mais gente Que esse dia E tem 180 Não dá Vocês tem que decidir Entendeu mano Mas não foi tudo perdido Porque salvaram Um pouquinho de Anitta Não foi tudo Que foi jogado fora Foi sim A maioria Porque o que salvaram Foi um trecho Do Multishow Do canal Multishow Preservou Porque tinha o direito autoral Eles preservaram A Anitta ali Mas no Multishow É 5 pessoas que assistem E 1 milhão de bots Então Tô brincando Tá Alô Mas quem diria Eles preferiram Jogar a Anitta Aos leões Pra não perder A monetização Pelos direitos autorais E tá tudo bem Ninguém fala nada Ninguém fala Porque não Sei lá Não gastou em outro lugar E pagou os direitos autorais Não, não, não Não tem problema Essa galera é muito cheirosa É capaz de até a Anitta Estar abraçando essa galera Logo depois de tudo isso Aconteceu Porque ela é da turma É da turminha Quem é da turminha É difícil sair Porque é uma união De amor impressionante Aqui ó Chegamos a metade desse vídeo Então deixa aquele like gostosinho Pra sempre crescer Esses vídeos de boicotatados Os vídeos de boicotados São os melhores De visualização desse canal Ajuda a impulsionar Mais um pouquinho Não me empurra Que eu já tô na beira E também temos a segunda notícia De hoje aqui Pra eu contar essa história Pra vocês É que a historinha De amor De Fátima Bernardes E William E a Globo Acabou Mas peraí A Fátima foi demitida Da emissora E o William Bonner Continua apresentando O Jornal Nacional É machitos Só pode ser machitos Mano De 11 anos Como é que eu vou ser machista Pô É tratar diferente Sexo Na mesma função Não é o que a galera fala sempre Cadê o movimento feminista Meu Deus do céu Ah Globo paga outros pedágios Então eles podem mandar Inclusive a mulher Por ser mulher Embora Entendi Ó Certinho com vocês Mas Fátima Bernardes Que era mais conhecida ali Ficou mais conhecida ultimamente Por um dos piores programas Da TV brasileira O tal do Encontros Que graças a Deus Eu nunca vi um programa inteiro A não ser Quando eu sou obrigado Que você senta Num consultório médico E sempre tá passando Na Globo Naquela E você não fica interessado Você vai ver o celular Você fica escutando Os menines As coisas que falam ali As atrocidades As mentiras E é essa merda Ficou conhecida como isso Fala assim O que você está fazendo É mansplaining Mas nós sabemos Que a Globo Passa sim Por uma crise Fazuele enorme Foi a mesma galerinha ali Que começou a tratar a gente Que queria algumas respostas Sobre lockdown Sobre querendo empurrar Fascismo imaginário Ninguém nunca pediu desculpa Porque progressista Não pede desculpa Essa é uma regra Mente Ataca É violento E não pede desculpa Mas olha aqui Uma notícia Fora da Globo Fátima Bernardi Já tem um novo projetinho Encaminhado Ela cobrirá as Olimpíadas 2024 Em Paris As próximas Olimpíadas Se preparem Para a pior Olimpíada De todos os tempos Que vai ser só Atleta da geração Z Atletismo Todo mundo de mão dada Porque não pode ter Perdedor Vai ser essa merda E o Keniano P*** pra caralho Tipo mano Só sem fazer isso Agora por causa do Enzo Eu tô empatado Com o Norueguês Que nem treinou Essa p*** Tem que ter a gorda Na ginástica olímpica Aí você tem que ir no Instagram Parabéns gorda Se não pega a mal Com a produtora de conteúdo Play9 Já vamos falar disso Ao lado de outras figuras Conhecidas do jornalismo esportivo Como o Tino Marcos Cleiton Conservani Eu não sei quem é O Tino Marcos Eu acho que até lembro quem é A função da apresentadora Será focada nos bastidores Da competição E nas histórias De atletas de destaques Com certeza falando sobre Diversidade e identitarismo No esporte De preferência Aqueles menines Aquelas mulheres trans Que competem no esporte feminino Será que a gente vai ter isso Na Olimpíada? Bem provável né? Mas vamos lá Play9 Onde que a gente viu Esse negócio de Play9 mesmo? Play9 é aquela agência Que atua ali Da mesma maneira Em conjuntamente Com os mesmos globais Tal A Mind8 né? A nossa queridíssima Preta Gil A Play9 É do Nelipinho Feto É É uma agência Eu não sei se ele é dono Se ele é sócio O que que ele é Mas vamos dizer Que é do Nelipinho Feto É aquela agência É aquela agência Que assim como a Mind8 É especialista Em assassinar reputação De quem não paga O seu pedágio ideológico Quem não anda com a turminha Pra manter sempre os mesmos No lofote Quem eles escolhem A dedo né? Eles escolhem Ah você vai continuar com a gente Vai enriquecer Mas você é um soldadinho Só fala o que a gente mandar É isso Calma com a calma Que a Fátima Bernardes Pode voltar muito em breve aí Fazer uns programas da Globo Que ninguém vai ver de novo né? Igual aquela porra de pipoca Que tinha Da Ivete Zangalo Que ninguém assistia Agora foi cancelado A galera não sabia nem que existia Muito menos que seria cancelado Mas eles vão pegar ali Contratos avulsos E esporádicos E com certeza No PJ Por quê? Porque empresas cheirosas Como a Globo Pode fazer contratação à vontade Sem pagar E sem recolher Nenhum direito trabalhista Não tem problema Essa galera aplaude O problema são Os outros patrões A Globo está livre Para trabalhar Da pior maneira Que existe Contra qualquer legislação Trabalhista Não tem problema E eu não acho ruim tá? Porque por mim Não teria legislação Trabalhista Só teria o PJ É melhor para todo mundo Essa galera não percebeu Ainda que é melhor Para todo mundo Esse negócio de segurança Ai Eu quero segurança No meu emprego Meu ovo E quem está assumindo O risco do negócio Por que que não tem Não só não tem segurança Como ele tem certeza Que ele vai se ferrar No fim do processo Todo mundo Que contrato funcionário Tenho certeza Você aí Eu já tive diversos funcionários Nos comércios Que eu tive Diversos Você sabe Que sempre terá problema Mesmo pagando Religiosamente Fazendo O que tem que fazer Na lei Dando as férias Certinha Contando Nem fazendo hora extra Você sabe No fim do processo Você vai pagar Sempre a mais Mas imagine Essa Globo Que mandou a Fátima Embora Sem a ajuda De papai Você sabe Quanto que a Globo Ganhou de verbas Públicas em 2023 Desculpa gente Isso aqui É material aberto Tá Se quiser causar Algum mal a mim Por eu estar Trazendo um fato Faz O que eu posso fazer Mas ó No atual governo O faturamento da Globo Com verbas De comunicação oficial De Lulu Superou a soma De todos os demais 21 grupos de mídia Listados Que totalizaram 39,7 milhões De reais Entre janeiro E outubro De 2023 É você que tá pagando isso O dinheiro do contribuinte Tá indo pra essa galera aí Que mora no Leblon Fica cantando ali Caetano Veloso Rindo a nossa cara Fazendo L Tá pra essa galera Mas mesmo assim Mesmo com todo esse dinheiro A Globo Vem sofrendo prejuízo E vem fechando no vermelho Ano após anos Por quê? Porque ela virou Aquele filho mimado Que só gasta Não tem mais o que fazer Com esse filho Ele só gasta Ele não produz E a Globo Insiste nessa política De ir contra O público que ela construiu A Globo É a Disney É tudo igual Com o projeto De fundar a minha emissora A Globo Porque era Antes até da Que foi? Até porque 90% Do que se constrói Em jornais Ali Em discussões Quando eles querem falar Da vida real 90% é fake É teatrinho das tesouras Eles fingem Às vezes Dá uma criticada No governo Mas a gente sabe Que eles são Tudo juntinhos Eles se abraçaram Quando o Lulu ganhou E antes de terminar Esse vídeo Eu mando ali Um recado Uma pergunta Na verdade Pra Anitta E pra Fátima Bernardes Que fizeram Ele fortão A Anitta Foi mais forçada Mas a Fátima Que gosta Cadê Cadê Os 51% De eleitores Pra segurar A audiência De vocês No que vocês Fizerem Cadê Essa galera Que não existe Que votou Ali Que vocês falam Pra gente Não Essa galera É a galera Do Lulu 51% Do Brasil É Lulu Cadê Nunca aparece Nunca vai aparecer Não sei Antes de terminar Esse vídeo Vamos falar Do jogo Que ficou Passando ali Atrás Esqueci Sempre esqueço Jorjeta Sempre E ele é O Rambo 3 Esse game De arcade Que você controla Uma mira Estilo de Ai Joe Mais ou menos Ele tinha muitos jogos Nesse estilo Ele não ficou Tão conhecido Eu mesmo Nunca vi A versão arcade Desse game Em nenhuma das casas De arcade Que eu fui Nem em bares Que eu jogava Muito mais em bar Do que casa de arcade E eu ainda prefiro Depois de ter jogado Essa versão Eu ainda prefiro Muito a versão Do Megão Que é a versão Que saiu ali Da Tectoy Do Rambo 3 É um dos melhores jogos Da primeira leva Ali do Mega Drive Então Prefiram até a versão Do Mega Mas essa versão Até que é simpática E é Rambo É raiz Dá uma jogadinha E se você gostou Desse vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal Não esquece de deixar Queiroizinho Pra ajudar no algoritmo Não esquece de clicar Aí no comentário fixado Ou na descrição do vídeo Nos links Que eu deixei Do João Do canal Cadeira Certa E dá uma chance A essa proposta Que você vai se realizar Saber que alguém Escolheu uma cadeira Pra você Fazia tanta diferença Assim Compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais Pra deixar aquela Suva cruda de cabelo Em pé Ajudar esse canal A crescer E claro Comentem a vontade Para o bem Ou para o mal Pois esse canal É democrático Sempre Um abraço A gente se vê No próximo Boicotado Pode ser Bom dia Bom dia Bom dia Obrigado.